Mano, pra trás é muito f***. Você conduz a bola, praticamente. Mas a do Ney é mais p***. É, a do Ney é mais massa. Não tá gravando. É que vocês vão falar a primeira vez. Tá gravando. O Fred, tudo que eu faço... Que isso, hein? Tá maluco. Por causa disso. Aí, p***. Essa é melhor que a do Ney. Essa é melhor que a do Ney. Essa é melhor que a do Ney. Que falso. Passou. É que é a primeira vez, né? Ele fez a primeira vez. Ele meteu aqui ainda. Essa é bem mais rápida do que a do Ney. Essa é bem mais rápida. Fala, rapaziada. Mais um vídeo do canal. E um vídeo mais que especial. Bom, como vocês sabem, no ano passado, nós somos campeões do mundo no modo volta. E essa seleção, o Squad Hill, está aqui reunido de novo. Natália, nossa craque. Juninho, nosso polivalente. Lucaneta, nosso craque. Fred também, nosso polivalente. Tem que ter esse equilíbrio, né, Fredão? É verdade, é isso. Dois polivalentes, dois craques. A Natália que faz tudo. E tá tudo certo. Eu tava chamando de craque com ele, cara. Já agradecer à EA Sports pela parceria. É muito legal ter vocês juntos. Então, ó. Postem as hashtags jogando o modo volta, que a gente vai estar acompanhando tudo direitinho. Aproveitando que nós juntamos esse Squad. Fredão, muito bom ter você aqui no canal de novo. Boas lembranças do ano passado? Muito boas lembranças, velho. Nunca ganhei nada nesse canal. Então, quem sabe, agora não perca tanto, pelo menos. O Enzo já tá... Eu sou seu irmão mais velho. Tem que aguentar o Enzo, zoar. A gente quase saiu na mão na Supercopa aí. Briga familiar. Almoço de domingo, mó climão. Nada a ver. Ele falou, pega o macarrão. Eu falei, pega você, moleque. Não quero nem saber, mano. Mas aí, tô de volta. É sempre uma honra estar perto da sua... Muito bom ter você aqui. Áurea majestal. Majestal. Faz um ano, esse ano era pra gente estar competindo de novo. Infelizmente, não teve. Então, nós estamos aqui reunidos da mesma maneira. Pra gente estar se divertindo e ensinando algumas coisas pra galera, né? Tô muito feliz de estar aqui pela segunda vez. Ano passado a gente esteve na Fora da Cup. É um prazer estar nesse canal. Não canso de botar aqui. Cara, é uma honra estar nesse time como mulher, representando as mulheres aqui. E tô muito animada porque está por vir, né? Aprender com as suas dicas e, quem sabe, ter uma vitória nesse canal que eu não tive ainda. Juninho, bom demais ter você aqui com a gente. A gente se reunir de novo, né? Nós cinco, que... A gente tem que manter a invencibilidade, né? Sempre. Por que você tá rindo, Fred? Juninho, parece que tá puto. Vem, Juninho. Ele tá pensando em quem que ele vai dar um carrinho, alguma coisa, né? Eu tava viajando. Esse nosso time aqui, esse ano, você acha que os adversários iam vir mais preparados ou mesmo assim, você acha que se a gente competir, difícil a gente perder? Não, eu acho que eles vão vir mais preparados, porém não vai dar, né? Não tem como. É difícil, galera. É o nosso defensor. A gente tem o falcão. A gente tem o falcão. Não vem com essa. Não, mas é verdade. Porque onde você passa, você ganha. Eu nem joguei ano passado e vocês ganharam. É verdade. Ele entrou na final. Não jogou. Joguei cinco minutos na final. Então... Já foi suficiente, gente. Já foi suficiente. E aí? Mas quem fez chegar na final? Vocês fizeram chegar na final? E aí, Lu? Primeiro, quem é melhor? Você ou Juninho? Rapidinho. Disparadamente eu. Por isso que ele não é, tá vendo? Ele fala que ele é ele indo por cima. Você fez a enquete, deu eu? Eu fiz a enquete, deu você. Deu ele? No direct, deu o Juninho. Mas na votação foi você. É porque eu não postei. E é o momento. Me fala uma coisa. O momento da Super. Da Super Copa. Qual que você achou que foi o grande diferencial nosso ano passado? Pô, acho que todo mundo se doou, né? Acho que não teve ego, não teve vaidade. Isso foi bom. Apesar de ter só estrela aqui, não teve ego. E o legal foi assim. Muitos ali eu conhecia, joguei contra. Eles sempre se preocupavam primeiro em fazer a jogada bonita. E a gente combinou de competir primeiro. Quando eles viam, já tava 2-3 a 0. E aí não dava mais tempo. Acho que essa foi a grande diferença nossa. Verdade. Lembrando disso, Lu. Aproveitando o FIFA 21. Vamos tentar fazer algumas jogadas que tem no FIFA 21? Eu não vou ensinar, porque eu não preciso ensinar vocês, que a gente tá aqui com o Squad Hill. Então não precisa ensinar ninguém. A gente vai passar dicas pra galera que tá vendo em casa, pra passar por 3 etapas pra ver o que a gente consegue fazer. Fechou. Bora ou não? Vamos embora. Partiu. Bom, gente. Uma jogada que tem muito no FIFA 21, que é uma característica minha também, é a lambreta. Então todos aqui sabem da lambreta. Mas eu acho que a grande diferença é quando eu dou a lambreta com a bola rolando. Então acho que fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Bem mais. Você prefere? Ótimo. Já temos um aqui que vai me ajudar a ensinar. Cada um vai fazer 3. Sem compromisso com o gol, com a trave, com os pneus que ali estão. O importante é o que vai ser passado por aqui, certo? Quem vai tomar a minha? Eu? Eu ia falar eu também. Que uma honra. Então, gente, geralmente quem joga pelado ou profissionalmente para a bola pra dar lambreta. Eu acho que a grande diferença que eu sempre aprendi durante a minha carreira, quando eu carrego a bola, o Fred, que hoje é o adversário aqui, ele fica mais em dúvida do que eu vou fazer. Então o que eu vou tentar ensinar eles? O Lucaneta falou que também tem mais facilidade assim. Como se eu fosse carregar a bola, que eu posso dar uma pedalada, que eu posso fazer qualquer coisa. Mas eu vou dar uma lambreta. Certo? Então, ó. Primeiro, por que você fala lambreta e não carretilha? Tanto faz. Tanto faz. Eu já ouvi lambreta, carretilha, chapéu mexicano. Mas eu falava carretilha. Porque eu aprendi o que é carretilha com você, entendeu? Todo mundo tenta fazer a carretilha, mas eu acho que o problema é que todo mundo telegrafa. Eu acho que aí é seu diferencial. Porque assim, o jogador, na época que você jogava, eles deviam imaginar que você ia fazer. Era sua especialidade, mas realmente o seu movimento é muito mais natural. Se eu vou tentar fazer, eu acho que vou deixar muito mais claro que eu vou fazer uma carretilha, entendeu? Acho que, sei lá, um, dois segundos eles fazem muita diferença. Mas sabe qual que é a diferença, Fred? A carretilha, por exemplo, eu sou canhoto, eu trago pra minha base direita. Então muita gente joga pra frente e aí você não tem encaixe de corpo. Quando eu trago ela pra minha perna de apoio, eu trago ela já no encaixe certo, ó. Não tem como errar. Não tem como errar. É, obrigado. E eu ponho ela na altura que eu quero. Por exemplo, vou trazer e vou pôr na mão do Fred. Então eu trago ela e eu ponho aqui na mão do Fred. Vamos imaginar que o Fred tem dois metros de altura. Consigo ter esse controle também da altura que eu quero jogar bola. Então eu ponho aqui, ó. Então, Nath, presta atenção. Puxa sempre pro pé de apoio. A hora que o pé de apoio bate, a bola chega e aí você faz o movimento. O erro é isso aqui. Aí eu tenho que fazer isso, não tem nem como a bola ir. Então, mais uma vez, trouxe. Quem vai ser o primeiro? Eu. E o Neymar, que é a destra da carretilha de canhoto. Você já viu isso? Eu dou a carretilha de direita. Você dá a carretilha de direita? Eu dou a carretilha de direita. Então vai, só um segundo. Deixa eu ver se ele dá a carretilha de direita. Mas é verdade, ele tá puxando pra direita. É verdade. Ele dá a carretilha de canhoto, mano. Ele também faz igual você. Ele é destra e ele faz a carretilha assim também. É. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Faz ao contrário agora. É de canhota difícil. Mas tenta, Alessandro. Agora é a hora. Não consigo. Faz ela pisando assim só. Eu não consigo. Não consigo nem imaginar. Ó, direita. Eu sei, mas agora faz de esquerda. Não sobe, né? Não sobe. Não vou fazer de esquerda. Tenta, Alessandro. Tenta. A gente precisa mostrar as suas fragilidades também. Mostra no seu canal. Eu não sei fazer. Vai, Nath. Vai com você ali. Que aí você me corrige. Eu tenho que dar um pouquinho e já fazer na sequência. Você é destra. Você vai sempre trazer um pouquinho pra sua esquerda, Nath. Que aí você consegue fazer com a bola rolando. Lembrando, como você geralmente faz com a bola parada, começa na sua velocidade. Você não precisa por velocidade. Mais devagarzinho. Mais devagarzinho. Ó, você cometeu o erro que eu falei. Você jogou pra frente. Mais pro lado. Não, você joga bem pro lado aqui, ó. Você traz ela na sua perna. Pra poder puxar direito e passar aqui. Isso. Aí, ela faz ao contrário. 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 Ela é destra. Ela é destra. É, eu puxei pra esquerda. É verdade. Mas foi feira. Caramba. É igual eu sou destra da mão. Só que na sinuca eu sou canhota. Joguei pingue-pongue contigo. Joguei não, amassei. Na sinuca eu sou canhota. Vem demais, Nath. Aí. Olha lá. Aí. Que que aconteceu? Que você precisa melhorar na bola de... Na bola... Quando ela vai rolando. Pra essa aqui, Fredão. O que que você fez? Você trouxe. Você parou. Montou. Montou. E fez. Tem que ser uma coisa só. Mas isso é repetição. Então, ó. Não tem time. Tá vendo? Tentar na terceira aqui mais rápido. Mas é difícil não parar. Essa é a dificuldade, eu acho. Essa é a dificuldade. Aí. Só faltava. Quem vem agora? Pode ser eu. Pode ser. Vai lá outro tomar o chapéu. Não, pode ser você. Peraí. Tem que ser você, Alessandrinho. Aí você fala, pô, a altura tá ruim, a altura tá abaixo. Beleza, eu fico aqui o tempo todo que vocês quiserem. Então, tipo, puxa e joga. Você que já faz movimentando, Lu. Você faz a mesma coisa ou você faz alguma coisa diferente? Não, eu faço isso. Só que eu tento fazer o mais rápido possível. Só que às vezes ela escapa, tá ligado? Faz a sua independente. Deixa eu ver. Você viu que você dá um toque a mais, né? Você fez isso. Aí você encurtou pra cá e fez. Aham. Eu já trago direto. Tá. Dá um toque só. Dá um toque só. Vamos ver se dá. Deixa eu ver. Isso. Aí fica mais impossível eu te marcar ainda. Porque você puxou, o cara não sabe se você vai dar uma caneta, se você vai pedalar. Quando você dá a segunda arrumadinha, é a hora que o adversário percebe. Eu vou medindo a distância, por isso que eu dou esse toquinho a mais. Sim. Tipo, eu não tenho muito controle de dar só um aqui e soltar. Aí, como não tem? É que você nunca fez. É. Mas você passa com facilidade ou você vê que às vezes você é desarmado? Às vezes escapa. Porque esse toquinho a mais, a bola tá embaixo de você. E tá muito perto. E você tá encurtado. Então você tá tocando já fazendo. Quando você puxa daqui, você adapta o seu corpo a achar a bola. Então não tem. Porque o cara pode vir aqui, você pode dar uma puxadinha. E quando você dá a lambreta, você tá de frente, o cara tá de costas. Se você tiver a força de jogar ela, foi o que eu falei. Eu controlo a altura e aonde eu quero jogar a bola. Então por mais que o cara saiba, eu consigo jogar ela lá. Só que eu tô correndo de frente. O cara até virar e chegar, não chega. Entendeu? Tá ótimo aqui. Se você treinar isso, ela não vai escapar mais. De novo. Vou fazer mais rápido ainda. Certo? Ó. Aonde eu joguei ela. Você pode imaginar que eu vou dar a lambreta. Mas aqui você não vai chegar. Eu vou chegar primeiro, eu tô de frente. Juninho, fica lá no pênalti. Eu vou dar uma lambreta que a bola vai chegar lá no Juninho direto. Fred, que altura que eu ponho? Imagina que eu luto enquanto. Eu tava falando pra eles aqui em off que a que mais me impressiona, eu acho que é contra a Tailândia, que você consegue medir o goleiro sentado. Entendeu? Porque você já tinha apertado o botão da carretilha. E aí no meio do movimento você consegue identificar que você não precisa, tipo, perder todo o tempo da viagem da bola. Tem uma contra a Romênia que o goleiro tá em pé, ele pula e eu passo dele também que o cara me dá um chute no nariz. Então um grande detalhe, Lu, eu acho que foi a minha grande diferença da carretilha, foi justamente saber a altura e aonde que eu quero que a bola vai. Isso é muito difícil. Sim. E virou uma coisa natural. E treinando, vocês que jogam bola, é muito mais fácil. Então faz conta que o Lu tem dois metros. E eu vou jogar a carretilha lá. Eu tô com a ala livre, por exemplo. Então essa é a grande diferença, ó. Dei. Aonde vai? Vai aonde eu quiser. Você acelerou muito pra frente. Não, mas aí eu posso meter uma bola no pivô. Eu faço a força que eu quiser, entendeu? Vai mais uma, Lu. É aquela que você dá da saída do campo, que dá lá na frente também, né? Isso que o Fred falou é legal. Porque teve essa do goleiro que caiu e eu dei dessa altura. E teve essa da Romênia que o goleiro pulou e eu passei a bola ainda. É legal ter esse diferencial. Mais uma, Lu. Se você treinar, Lu, você vai pegar rapidinho. Tem que começar a treinar, então. Mais pra lá. Eu tenho mania de dar o toque aqui, ó. Então, perde essa mania. Ou mantém ela, mas acrescenta mais uma coisa. Mas aí é muito difícil. Ah! É isso. Mas você acelerou bem. Vai até acertar. É difícil pra caramba. Eu fui devagarzinho, fio, porque eu fui devagar. Vai acelerar. Boa! Você escapa? Porque você dá com o calcanhar. Sua carretilha é aqui, ó. Não. É aqui. Com o lado do pé. A chapa. Porque aí você tem o pé inteiro. Aonde que você escapa? Porque ela tá no calcanhar. Ela andou um pouquinho e ela foi embora. Aqui, se eu errar um pouquinho, eu ainda tenho todo o calcanhar. Você não tem escape. Então, ó. Eu dou aqui, ó. E você dá aqui. Mas, ô, Rei. Pergunta, Cláudio. Não, pergunta. Eu sou chato, né? Não, mas é bom. Mas como é que você descobriu, mano? Porque antes de você, eu nunca tinha visto esse drible. Aham. Antes, entendeu? Como é que foi assim? Tipo, aí eu comecei, depois que eu vi você fazendo, eu falei, ah, mano, vou começar fazendo um quintal aqui e tal e aí você vai treinando. Até ganhar altura. Mas você, quando que você viu a primeira vez? Que não foi você que inventou. Então, Fredão, não foi. Mas eu era uma cri... Que nem... Muita gente chega no profissional e para de fazer. Quantos moleques você vai vir aqui nesse projeto que tem aqui? Vai ter um monte de moleque que faz. Só que chega no profissional, o treinador não deixa. O moleque para de fazer. Isso, eu vi muitos. E eu trouxe essa brincadeira pro meu lado profissional. Então, eu era o moleque que eu via tudo. Então, aquele cara faz malambreia. Deixa eu treinar. Seis, sete anos eu fazia. Bicicleta. Os moleques na rua, o passatempo dos caras, viu? Agora que eu sei que eles ficavam me zoando. Eu jogava uma bola pra cima com oito anos e mandava dar a bicicleta no asfalto. E eu dava, mano. E achava o maior barato. Era no portão da casa da vizinha lá. O tempo todo, toda noite, os caras, vai dar a bicicleta. Sai todo ralado. Os caras saiam dando risada. Mas pra mim era um treino. Eu não sabia. Então, desde moleque, eu fui colocando. E aí você vai aperfeiçoando. Saber que não é aqui, que é aqui. Aqui, Lu. Assim, mano. É aqui, mano. Entendeu? Quando você tá aqui, ela vai escapar. Mas você não lembra da primeirinha? Não, não lembro. Não lembro. Sempre não tem imagens. Não tem nada. Faz um tempinho já. Lu, tenta de novo. No meio do pé. Vamos lá. Calcanhar. É muito difícil, mano. É atraindo, atraindo. Vai ter que repetir mesmo. Calcanhar. Vai mais uma. Depois, qualquer coisa, a gente volta. Calcanhar. Essa deu certo, mas nem sempre vai dar. Quem vem agora? Vai. Fred, Natália, Juninho, Lu. Ficou muito claro que ele faz com o calcanhar? Sim. O que eu faço com o meio do pé? Puta burros, quer dizer, né? Deixa eu ver você, Juninho. Bora. Tô nervoso, tô nervoso. Não, que nervoso. Vai, relaxa. Vai. Vai. O Juninho faz diferente o movimento. Aí já é outro estilo. É, ele pulou. Ele abaixa o quadril. Não, ele traz a bola. É meio que ele prende a bola e traz. Também, se passar, é o que importa. Vamos ver. Ó. A dele é de segurança. Ele... Ele abaixa, assim. Só que o que ele faz? Ele traz a bola até aqui e depois ele joga. Mas funciona. Vamos ver. Até porque ele não tá travando. É um outro estilo, mas funciona. Ih, Juninho. É consistente. Parece que ele dá um... É diferente. Parece que ele dá um flip de skate. Sabe o que ele faz? Parece que ele dá um... Por favor. Por favor. O que o Juninho faz, gente? Vai, Juninho. Tem aquele cara que não sabe fazer, só que o Juninho adaptou a saber fazer. Tem aquele cara que pega e faz assim. É. Né? Já viu os peladeiros fazendo isso? O Juninho faz a mesma coisa, só que no meio do movimento, ele joga. E aí ele sai. E funciona pra caramba. Porque você não para, você não trava e você fez ela pro lado. Foi bem... Faz mais uma pra eu ver. Vamo lá, vamo ver. Funciona pra caramba. É. Funciona demais. Então muda a intro lá, fala que eu que sou o craque. Não tem... Porque eu sei fazer carretilha, cara. Sabe? Você não fez com o Calcanhada. É que desafio ele é monstro. Desafio ele é monstro. Desafio ele é monstro. É, isso aí é carretilha no jogo. Desafio dá pra cortar a rota. Carretilha no jogo. Na hora do jogo o Pagmai vai acontecer muito ainda. Na hora do jogo ele não faz nada disso. Você fala calma. Não, não. Na hora do jogo eu não vejo. Carretilha? Como não? Quando você fez carretilha? Ah, você vai ver. Na hora do jogo é só o Pagmai. É que daí eu tenho que marcar, os caras não marcam. Fredão, você é um destro que faz sua canhota? Faço com a canhota. Mas eu, por exemplo, a minha principal dificuldade na minha cabeça, toda vez que eu imagino, sei lá, no dia anterior, eu fico pensando que eu vou fazer no jogo e tal. Pô, se eu desse uma carretilha ia ser legal. Mas eu sempre penso que pra ela funcionar pra mim, o cara tem que vir de encontro. Então, tipo, eu tenho que ter a velocidade de raciocinar se o cara tá vindo de encontro pra eu conseguir esse espaço. Se ele tiver parado, eu acho que eu não consigo passar. Mas aí é a grande diferença dessa, Fred. Porque você tá levando a bola pro cara. Enquanto você tá parado, o cara não vai vir. O cara tá te marcando. Você trouxe a bola. Mesmo que o cara fique, você tá correndo de frente. Ele tá de costas. Então, ah, tô aqui, o cara tá lá. Ele não veio. Faz isso. Leva a bola no cara e vem. Porque, Fred, você tá falando uma situação legal. Quando eu jogava, quantos caras achavam que o Fogão vai dar carretilha? Só que eu trazia a bola pro cara e dava. Então, eu agredia. Por isso que a diferença também de fazer ela rodando é você buscar o marcador, não o marcador te vir. Vai. Pode ir? Ah, eu tô nervosinho. Não. Isso. Esse é o movimento. Só que você tá fazendo com o calcanhar. Também acho que eu sou do time do Lucaneta, hein? Isso, Fred. Funciona. A minha também vai calcanhar. Funciona. Não sabia disso, não. Mas eu também sou do Lu. Eu dou duas penteadinhas, mano. Ó, se eu der mais uma penteadinha pra mim... Se você der a segunda penteadinha na mesma direção, não tem problema. Só que o Lu vai reto, aí ele muda e faz. Se você fizer assim, não tem problema. Então tá. Aí, Fred. Tá indo muito pra lá dele. É isso mesmo. Mas ele não passou em cima de você. Ele tá jogando muito pra lá. Sim, ele não passou em cima de mim, mas o movimento do Fred tá perfeito. Ele tá passando por cima dele. Tá. E eu tenho que jogar por cima dele. Porque eu tô vindo aqui e o Fred tá trazendo a bola junto. Entendi. E eu tô jogando aqui, ó. Então, ó. Jogo por cima dele. Tum. Vai, Fredão. Tenta jogar em cima... O foco da bola é em cima de mim. Aí, você fez uma só. Viu como consegue? Viu como consegue? Tem uma que eu treinei. Essa tem que parar. Essa você fez a nossa com a do Juninho. É, então. Mas essa, tipo, eu tenho que dar uma paradinha. Mais um toque repetindo, gente. Fred e Lucaneta, principalmente. Quando vocês fazem isso, Fred. Eu tô mexendo o meu corpo pra pegar ela numa andada só. Quando vocês fazem isso e isso, a bola já tá aqui. É a hora que você perde essa escapadinha. Quando você faz isso aqui, você só precisa achar a bola uma vez. Já adaptei o corpo e já foi. Tum. São detalhes. É, repetição e detalhes. Assim, parece que eu tenho o maior repertório de caetilha. Tem outra ainda. Então vai na outra agora. A outra eu dou, tipo, de imposto. Se eu recebo a bola daqui... É, tem a de frente também, né? Espetáculo. Vai fazer no jogo como? A de frente que o Djalma dá. Mas é muito difícil. Fazer no jogo é impossível. Né? É, a de frente é bem difícil. Fazer no jogo é impossível. Porque ele dá pelas costas dele. O que você falou dessa? Não tem como. Essa é difícil? É difícil que você tá fazendo invertido pro seu lado bom. Normalmente eu recebo a bola de costas. Com os dribles do cara eu tô com a bola pra mim e eu já... Mano, eu já pego e... Essa funciona. Só que a grande detalhe, Fred, muita coisa dos dribles... Ou seja, o drible que for é psicológico. Igual o Lu. Ele domina a caneta. O psicológico dele, ele sabe a hora que vai acontecer. Aham. Ele não dá antes nunca. E quando você pensa assim... Putz, o cara tá ali. Não vou conseguir. Aí você nunca vai fazer. Eu entendo a sua visão. Você deve ter pensado 30 jogos e não fez em nenhum. Não faz, cara. Emprenta o cara e faz. Essa daqui que você fez. Você já sabe o que vai fazer. O cara não sabe. Quando você joga a bola lá, o cara não chega nunca. Tá aí, gente? Carretilha, lambreto, o que você chamar não importa. O importante é você fazer no modo volta. Tenta no jogo. Usa as hashtags aqui que a gente vai tá acompanhando tudo. Usa, gente. Usa que é muito legal fazer fisicamente e também fazer no videogame. Valeu? Bom, a próxima é o drible aqui. Dá um elástico por trás. Importante também pra ter uma sequência. Dá um elástico por trás já preparando pra chutar. Então eu sou canhoto. Eu posso fazer aquele meu drible aqui e tal. Mas na hora que eu quero chutar, eu faço isso. Ah, beleza. Tranquilo, pô. Você fingindo pro cara que você ia dar o passe, né? Você faz assim, daí o cara faz isso. Isso, exatamente. Então aqui, eu posso tá aqui brincando com a bola e tal. Posso fazer aqui e tal. Mas na hora que eu quero chutar, eu faço isso aqui. Nossa. Muito rápido. Caraca. E quem é destro? Porque eu não vou chutar de canhota. Quem é destro pra cá. Ah, eu tenho que fazer com a canhota então. Eu tô fazendo com a minha canhota pra minha canhota. Então, ó. Dei, dei. Já tô pronto pra chutar. Ah, tá. Com a direita pra chutar pra lá. A mesma coisa. Deu, deu. E já tá pronta pra chutar. Vou tentar só o elástico sem brincar. Primeiro? O importante é o elástico. Vai embora. Boa. Boa. Num foot set, por exemplo, você consegue. Como é que é que você fica? Vai. Aí, Juninho. Mais curtinho, né? Mais curtinho. Sim. Mas aí você controla de acordo com a situação. Eu quero curtinho porque eu quero chutar aqui. Eu quero dar um passo e chutar. Eu vou fazer. Eu quero mais longo porque eu tô com a ala aberta. Mas essa serve. Tenta fazer esse controle de você tirar curto e bater. Pega outra. Pega outra. O Lu, Fred e o Vires falando. E eu acho que a dificuldade que tem. Eles devem fazer isso aqui, ó. É. Ah, tá. E eu faço isso aqui. Eu faço o movimento só. Direto. Ele faz um só. É. Eu tenho uma ideia de puxar e fazer aqui. Sim. Vamos treinar. Vai, Juninho. Só é foda, velho. Eu acho mais fácil. Pegou essa? Nem viu. Boa. Isso, Juninho. Bolão. Perfeito. Mais uma, vai. Perfeito. Mais uma. Isso. Boa, Juninho. Muito bem. Tem que fazer uma brincadeira antes pra enganar um pouco? Consegui. Do jeito que você quiser. Aí, Nath, o que você precisa? Eu tô brincando aqui porque eu tô mexendo com a sua mente. Você pode parar a bola. Depois de fazer. E o adversário, o que ela vai fazer? O cara pode achar que você vai passar pra lá. Quando você faz isso aqui, é o drible. Tá. Ó, quem tá te roubando a bola? O seu pé de apoio. Tá. Você tá fazendo isso aqui, ó. A minha? Não. Pé de apoio aqui. O seu pé de apoio não pode te atrapalhar. Onde eu tô com o pé de apoio? Como se eu fosse te enfrentar aqui. Entendeu? Tem que passar. Aí, aí, aí. Isso. O pé de apoio pra frente, você tem até a sua passada pra chute já. É, tem que ir aprendendo pra fazer mais rápido, né? São detalhes. É. Mais uma correção. Pé de apoio aqui, ó. O limite pra bola passar. Tá. Você tá vindo aqui. Muito na frente. A bola vai passar e não vai me atrapalhar. Trouxe e trouxe. Aí. É isso, só que mais curto. Tá. Quem vem? Só não sou muito da gracinha antes, assim. Pode fazer, vai. Não vai fazer ou vai fazer? Isso. É, eu acho que a gracinha antes me atrapalha se eu parar. Qual a dificuldade? Pode ir falando. É meio que a bola mesmo. Não, não é a bola. Você consegue. Eu acho que... Eu já fiz isso em jogo, por exemplo. Acho que tipo, adrenalina de jogo ajuda muito também. Ajuda. Você tá deixando o corpo de lado. Você tá fazendo isso. Olha que eu tô de frente. Eu quero trilibrar e eu quero chutar a bola daqui. Então eu tô de frente pra você. Olha a sincronia de passada. Passei esse pé pra frente, fiz. Entendi. Então você faz de frente. Frente. Passei esse pé pra frente, fiz. Tá. Vou jogar a bola e vou chutar. Aí. Vai de novo. Aí. Eu, honestamente, eu não acho que é um drible útil. Pra mim, eu acho que no meu estudo de jogo, eu acho que não funcionaria. Você faz muito perto do pé de apoio do cara. Eu acho que dá pra você telegrafar muito e dá pra entender. É assim que nem, por exemplo, já viu o Ronaldinho fazendo por cima da coxa do Dunga. É foda que ele faz tipo... Ele tá usando pra drible. Ele tá usando pra drible. Sei lá. Não vai. Aqui. Então já era o estilo meu, Fredão. Então eu sempre brincava com a bola, o cara esperava, tal, tal. Aí eu parava, oferecia a bola, né? Aí eu oferecia a bola e já, ó. Pum. Isso. Isso funciona, Fred. Isso no foot set funciona. Vai, Lu. Você já faz isso, Lu? Mais ou menos. Você já faz esse drible? Mas eu faço diferente. Só pra eu ver a diferença. Vambora. Eu faço assim, ó. É, não tem certo e errado. O importante é fazer. Ah, você faz num giro. É diferente. Mas eu vou tentar fazer igual a você. Isso. Isso. Esse pra quem é futsal, futsal é mais fácil. É que eu já tô buscando a caneta. Põe aqui pra você finalizar. Faixa branca. Aí. Boa demais. Bom, mais um vídeo do canal. Tentamos reproduzir duas jogadas que existem aí no FIFA 21, no modo volta. Que agora também tem a quadra de São Paulo. Oh. Tentamos reproduzir a quadra de São Paulo. Agradecer à EA Sports por mais um vídeo. Treine em casa e também no FIFA Joga e usa as hashtags lá. Valeu, abraço. Fui!